Já chegou o Equestria Girl Mr.Breeze, desde quando você surfa? Como assim? Desde sempre. Cara, se liga nessa prancha. Sério, ela é o amor da minha vida. Eu tenho essa prancha desde que eu era um garotinho. Não tem, não. Na verdade, você acabou... De passar a parafina? É, é verdade. Olha como tá brilhando. Tá pronta pra pegar uma onda. Eu sou o cara. Chega de próxima e vamos cair na água, então. Peraí, como é que é? Vamos lá, Zef. Mostra o que você e a Gladys sabem fazer. Tá bom. Essa aí é grande. Que manobra você vai fazer? Eu? Bom, pra ser sincero, eu acho melhor começar por uma onda menor. Porque vocês meninas... Sabem ela! Isso é demais! Hoje o mar só tem pulva. Ai, mãe, vai explodir isso aqui! Zef? Mas por que você foi pro mar se não sabe surfar? Podia se machucar. Magoou. Agora meu orgulho ficou... bem machucado. Zef? Eu sei. Eu assustei vocês três. Mas, Rainbow Dash, se você achar forças pra me perdoar e coragem para evitar ser totalmente seduzida por... Ai. Talvez você possa me dar umas dicas? Ai, tá bom, vai. Mas, eu só vou fazer isso pela Gladys. Ele não merece você, gata. Eu sou uma muda. Eu sou uma muda. Eu sou um amor que eu diria que esco. mas, eu sou um homem que eu vou fazer isso. Você gosta de que é você!